Vamos lá! Põe seu mico! Rápido! Começou já era! Nu! Ah não! Você morreu! Toma! Toma! Toma uma! Toma uma! Ah não! Morre! Ah o cara! O cara desvia! Ah ferrei! Matei! Eu matei só um! Nossa! Nossa! Eu matei! Toma! 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 Tô em cima do negócio aí, vem pra cá, nossa morreu, ou não tô mais não, espera aí, eu tô indo, eu nem sei onde que é, mas eu só sei que eu tô chegando, quem ganhou, ah Tom, você tá em cima de mim, entra, vou fazer pra cor, aqui ó, eu sei a manha nisso, caiu, ó, agora é outro, cai, cai, caiu no terceiro, tô muito ruim, que mapa é esse? Ah, eu, eu quero, ah, eu não consigo, lá, aqui, ai, consegui, consegui, Marcos, vem, não pagou, amarelo, ah não, vai acabar logo, vem, vem, ah, no, onde você já começou, já começou matando, ai, tá travado, tá travando, ó, tá travado, totalmente travado, matei, matei, mata, 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 carrega, matei, ai, sofrido, aí, Marcos, eu tô atrás de você, aqui, eu aqui, ó, eu e fico, aqui, no, jato, por favor, eu não te mato, vem, vem, cá, tem um cara aqui, ó, ah não, morri, toma, nossa, Nossa, eu fiz o double kill. Matei. Aff, errei. Aff, errei. Ai, morri. Matei. Estou venciado, meu irmão. Como é? Cadê o cara? Marcos! Marcos, não me mata. Nossa, quase te matou. Ai, não, eu te matou. Eu vou trepar ali, cara. Toma. Ai, não, errei. Ah, não, errei de novo. Toma, na tua cara. Oh, errei. Ai. Vá, o que você corta? Toma, eu não... Tomei. Eu não sei. Tomei. 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 Vamos lá. Ô, Marcos. Você tá aqui, ó. Eu tô te batendo. Vamos lá. Agora esse mapa é bi... 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 Beta... MC. Eu parei só pra ler Alguém já conheceu Eu não Eu tava tentando ajudar Eu tô tentando fazer uma coisa equivocada Vem logo Olha eu Olha onde que eu tô Tô aqui atrás Caiu Vem cá Ó, eu aqui Vai logo Começou Já vou começando a matar quem tá na minha frente Pá Ó, a mão já começou a morrer Pá Nossa Tá de louco aqui Ó, a mão já começou a morrer Ó, a mão já começou a morrer Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.